Olá estudantes, como é que estão vocês? Eu sou o Stefano, professor de ciências da EJA para o sexto e sétimo ano. E aqui estamos nós para mais uma aula no Dever em Casa na TV. Me digam, vocês já se perguntaram de onde vem certas receitas que vez ou outra passam por nossa mesa? Farofa, feijoada, bobó e até doces como cocada e pamonha. Pois é, esses e muitos outros pratos têm raízes africanas. Hoje iremos aprender sobre a importância histórica e também nutricional delas. Tá a fim de descobrir? Então, eis o tema de nossa aula de hoje, raízes africanas na culinária brasileira. E eu espero que vocês gostem, tá? Não se esqueçam de registrar presença com a gente. Ela pode ser marcada pelo QR Code que está na sua tela. Então, aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença em nossa aula. Sobre a aula, nosso eixo temático é cultura e relações étnico-raciais. O objetivo de aprendizagem é compreender a ciência como um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política e cultural. Já o objetivo da aula de hoje é compreender a importância histórica e nutricional de alimentos que compõem receitas de origem africana e afro-brasileira. Então, já prepare seu lápis e seu caderno. Porque escrevo, logo aprenda. E então, vamos começar? Gente, falar das relações pelas quais se deu o encontro entre o Brasil e diferentes povos do continente africano, é tocar num ponto muito delicado de nossa história. Isso porque durante o período colonial, milhares de africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para servir de mão de obra aos portugueses. E, ainda assim, apesar de não ser o tema central de nossa aula, é essencial fazer esse ponto inicial, porque, se a gente vai falar do presente que nos foi dado pelo povo africano, também é bem justo ressaltar que houve muito sofrimento envolvido, tá? Dito isto, seguimos com a aula. Apesar de vivermos no Brasil, que tem dimensões continentais, a África é muito maior. Com isso, é de se esperar a existência de diferentes povos, né? Então, gente, dizer comida africana é tratar como uma coisa só, algo que tem uma rica variedade. E, além da variedade nativa, houve também a dominação pelo colonizador europeu e asiático. Então, o que acontece? A presença deles impactou o modo de vida do povo africano em vários aspectos. Por conta disso, diferentes povos africanos adquiriram diferentes características em seu modo de vida e em sua culinária, né? Assim, ao serem trazidos ao Brasil, toda essa riqueza cultural e gastronômica foi trazida com eles. Por isso, hoje, a nossa pergunta do dia é a seguinte. Qual a importância da cultura africana na constituição da culinária brasileira? Então, já pode se ligar. Eu vou dar um tempo para que você copie e seguiremos com a aula. Nossa correção vem ao fim dela, beleza? Então, valendo! Gente, a bagagem cultural trazida pelos povos africanos se manifestou na culinária, porém, de forma diferente da que seria a original, né? Isso porque eles tiveram que se adaptar, adaptar os pratos que eles conheciam ao uso de restos de alimentos aos quais tinham acesso enquanto escravizados. Essa é a razão da culinária afro-brasileira ser muito rica em caldos e misturas com farinhas, porque eram mais fáceis de serem feios. Só muito tempo depois, essas comidas restritas ao povo escravizado se tornaram populares, pois eram vendidas gerando uma pequena fonte de renda para eles. E, dentre todos os estados brasileiros, a Bahia traz a maior riqueza culinária afro-brasileira, porque foi o primeiro estado a ser colonizado. Essa riqueza gastronômica, que herdamos, apesar de encarada com rejeição no passado, né? Hoje se reflete em pratos típicos de alto valor econômico, inclusive, histórico e também nutricional. Agora, iremos conhecer alguns deles. E vamos começar pela feijoada, a grande estrela, pois é famosa por todo o Brasil. Relatos dizem que teve origem nas senzalas feitas com restos de porco descartados pelos colonos, que eram pés, orelhas e rabo. Outros dizem que é de origem portuguesa, mas a verdade é que a feijoada, como se conhece hoje, com farofa e laranja, tem origem afro-brasileira. A feijoada é rica em gorduras e proteínas, fornecendo tanto reserva energética, quanto fortalecimento muscular, só não pode exagerar. E se a feijoada é muito popular, o acarajé baiano é a comida de origem africana mais conhecida no Brasil. Tanto que sua técnica de feitura se tornou um patrimônio cultural e material. É um bolinho de feijão fradinho, frito no azeite de dendê, recheado com vatapá, caruru, camarão e molho de pimenta. É rico em seus minerais, benéficos ao sangue, sistemas do corpo, né? E também traz proteínas e vitaminas, prevenindo o envelhecimento. No entanto, assim como a feijoada, é famoso por seu alto valor calórico, então sem exageros também. O vatapá é um creme feito com pão amanhecido, molhado e temperado com pimenta, azeite de dendê, cheiro verde e outros condimentos. Já o caruru é um refogado de ervas socadas no pilão, misturadas a quiabo, camarão seco e dendê. Eles fazem parte do acarajé, como a gente citou antes, né? São ricos em sais minerais, carboidratos e proteínas. O angu tinha como ingrediente principal o inhame, mas no Brasil ele foi substituído pela farinha de milho, que é fervida com água. Aqui ele ganhou o nome pelo qual você deve conhecer, que diz mais respeito à cultura dos pomeranos, que é a polenta. Altamente rico em sais minerais e fibras, razão pela qual ele sacia a fome por muito tempo. E vamos falar de doces, né? A cocada é feita com coco, que era muito abundante no litoral brasileiro com a chegada dos portugueses. O coco ralado em fiapos é misturado com calda de açúcar. Dependendo de quanto tempo ele fica ao fogo, se transforma em outro doce, que é o quebra-queijo. O açúcar, gente, agrega valor energético e as fibras, saciedade, auxiliando na digestão. O coco também deu origem ao quindim, tá? Sua versão europeia é chamada de brisa do lis e feita com gemas, açúcar e amêndoas. Mas o povo africano substituiu o último ingrediente por coco ralado e criou sua própria sobremesa. Do coco vem as fibras e do açúcar a energia. Da gema, as proteínas. Sério, eu poderia ficar falando o dia todo aqui sobre alimentos da culinária africana e afro-brasileira. Porque são muito ricas, né? Isso porque a gente nem falou das muitas variações que cada uma dessas receitas, cada um desses pratos tem em diferentes regiões do Brasil. Inclusive, você de casa pode ter sua própria variação de receita, né? De alguma das que a gente falou aqui. Agora, vamos voltar à nossa pergunta do dia. Era a seguinte. Qual a importância da cultura africana na constituição da culinária brasileira? Então, vamos à nossa correção? Gente, a cultura africana introduziu na culinária brasileira métodos de preparo de alimentos e diversas receitas altamente nutritivas que compõem principalmente a alimentação da classe popular. E é verdade, né? Porque tem gente que se pudesse comeria feijoada, farofa e bobó todo dia, pois então eram comuns em nossas vidas. Mas vamos com calma, né? Porque falando disso o tempo todo, exagerar é um problema. Entendido, pessoal? Agora, vamos partir para a nossa atividade de revisão. Vamos ler o enunciado juntos? Uma das principais funções das proteínas é a formação e fortalecimento de tecidos do corpo, sendo muito presente em alimentos de origem animal. Qual dos pratos típicos abaixo pode ser considerado rico em proteínas? Letra A, a cocada? Letra B, a pamonha? Letra C, o bobó de camarão? Ou letra D, o cuscuz? Vou dar um tempo para que você pense sobre a resposta, tá? A gente já volta com a correção. Valendo! E voltamos com a nossa correção, que indica como correta a letra C. Pois é. O bobó de camarão é o alimento que tem mais proteínas dentre as opções. Não só proteínas, mas também carboidratos, nos dando energia para atividades físicas e mentais. E os outros não têm proteínas, professor? Sim, eles têm, sim, mas em menores quantidades. A cocada vem do coco, enquanto a pamonha e o cuscuz vem do milho. E aí, quando a gente fala do cuscuz, tem que lembrar que não é aquele feito com tapioca, tá? Mas sim é uma outra receita de mesmo nome. Entendido? E estamos chegando ao fim da aula de hoje, mas não se esqueça de registrar a presença com a gente. Pelo que arregou de estar na sua tela, você pode fazer a leitura com o seu celular. Apontando a câmera dele, você registra a presença com a gente. Beleza? Então, gente, relembrando o que aprendemos na aula de hoje. Vimos sobre a influência da colonização na variedade da cultura africana. Vimos também as contribuições do povo africano para o Brasil. Também aprendemos sobre os pratos da atualidade herdados da cultura africana. E aprendemos sobre os valores nutritivos de receitas de origem africana, né? E aqui vai a atividade para a casa da aula de hoje. Nos envie sua variação de receita de um dos pratos trazidos na aula de hoje. Você pode responder a essa atividade enviando uma foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. O número é código 27996610143. Ou você pode fazer também a leitura do QR Code dele, que está aqui na tela. Fácil, né? Então a gente fica aguardando sua participação, combinado? E chegamos ao fim da aula de hoje. Raízes africanas na culinária brasileira. Espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido bastante com a gente. E que tal acompanhar o dever em casa na TV e nas redes sociais? Siga o nosso Instagram e envie dúvidas e atividades para o nosso WhatsApp. Acompanhe nosso Facebook e visite nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho